Fala pessoal, Steffs aqui, hoje você vai aprender como criar e customizar um loadout no Battlefield 2042. Eu sei que isso é uma coisa muito básica, todos os jogos de FPS tem esse recurso, deveria ser simples, mas no BF2042 a EA e a DICE resolveram confundir a cabeça da galera com um problema de interface, vamos dizer assim. As opções existem, o passo a passo lhe dizendo como faz até tem na tela, mas ele fica escondido. Isso confundiu a cabeça de muita gente, muita gente no chat do game, no meio da gameplay, perguntando como customiza. Eu peguei o jogo no Early Access, então também não tinha muito conteúdo sobre, eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Eu espero que esse vídeo fique datado, porque eu espero que a EA melhore essa questão da interface. Então, bora para o jogo, que aí eu já mostro para vocês como é de maneira rápida. Bom, na tela principal do jogo, eu só quero deixar bem claro que você pode também fazer essa customização durante a partida, mas aqui que é o momento que você faz na calma, na paz, né? Então vamos lá, na tela principal do jogo você tem que clicar aqui em coleção, depois de clicar em coleção, você vai aqui em loadout, né? Essa opção de loadout que você tem os loadouts padrão e você pode criar um novo, adicionar um novo. Então eu vou adicionar um novo, infelizmente ele não dá a opção de você colocar o nome. Então você tem que customizar aqui clicando com o direito para editar o nome. Clica com o direito, clica em renomear, aí sim você pode colocar o nome do seu loadout. Tá certo, tutorial, tutorial. Você pode confirmar aqui, pronto. Aqui você já tem o seu loadout para personalizar, beleza? Então clique esquerdo, preste atenção nesse clique esquerdo e clique direito, porque é importante. Eu vou colocar o mouse aqui em cima e você vai ver que a opção aparece, isso deveria ficar já fixo, né? É isso que confunde a galera. Então quando você coloca o mouse em cima, aparece clique direito, customizar, clique esquerdo, mudar a arma. Então eu vou clicar com o esquerdo aqui, ele vai me dar as opções de armas que tem disponíveis. Se eu clicar em qualquer outra arma, ele já fecha o menu e já coloca a arma aqui. Se eu clicar aqui em cima da mesa, não acontece nada, né? Eu vou customizar a PP19 que todo mundo tá usando, tá no meta. E novamente, né? Como eu disse, não aparece, ele não sabe como customizar. Então você tem que botar o mouse em cima para ver a opção, clica com o direito e aqui você customiza, beleza? Para você, provavelmente, não vai ter esse tanto de mira, mas eu vou explicar. Eu vou explicar somente de uma das opções, né? Você tem a opção para cada parte da arma, eu vou explicar só a mira, mas funciona da mesma forma para todas as outras partes, beleza? Então vamos logo na mira aqui. Eu tenho três miras inseridas, mas pode ser que a sua tem o Ironsight nessa posição. Para você trocar para uma mira que você recebeu, você desbloqueou, se você olhar, aparece lá no canto, tá vendo? Repor com o clique esquerdo e editar a posição com o direito. Mas se você não coloca o mouse, você não vê e a confusão vem por aí. Então, eu quero colocar, por exemplo, uma mira nova. Clique esquerdo, escolha a mira, clique esquerdo. Show! Simples demais, né? Muito fácil. Ah, eu quero editar a posição da mira, eu quero que a COG seja a minha mira primária. Pronto. Dei dois cliques e meu mouse está massa, né? Pronto. A COG veio para aqui. Ah, não, eu quero essa redondinha aqui que seja a primeira. Clique direito, clique esquerdo. Clique direito para selecionar, clique esquerdo para posicionar. Beleza? Muito simples. Tudo isso se aplica para os outros acessórios. A mesma coisa aqui, ó. Vou pegar a munição. Clique direito, clique esquerdo. Beleza? Não tem dor de cabeça para fazer isso. E um detalhe é que nos outros modos de jogo, por exemplo, no Bad Company 2, você não tem o play system dentro da partida. Quando você está lá, você deu o spawn e está jogando. Então, como que você faz para vir com a mira, com a munição diferente? Você precisa pôr o item que você quer nessa primeira posição. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, entendeu? Porque assim você spawna com aquele acessório que você colocou. Porque durante o jogo não dá para mudar. Nesse caso aqui, ó, eu durante a partida, eu posso segurar a letra T e alternar entre essas opções. No Bad Company 2, lá, não tem isso. Nesses modos mais antigos, provavelmente, não vai ter. Então, saiba que você tem que colocar nas primeiras posições. Beleza? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Eu espero... Espero que não, né? Eu espero que tenha entendido muito bem como funciona isso. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Se você não curtiu, infelizmente, comente aí o que é que você achou para eu entender e melhorar esse vídeo. Beleza? Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando também sobre o Battlefield 2042. Eu estou achando muito legal, mas não está rodando bem na minha máquina, não. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Quase não saiu, galera, né? Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Talvez eu faça mais vídeos de Battlefield 2042. Beleza? Valeu, falou e... Até um possível próximo vídeo. Tchau, tchau.